Tobi, dá licença que eu te ajudo aqui. Tobi, calma. Calma. Dá licença, tira a madeira dali. Calma, calma. Calma, calma, Tobi. Tu vai se machucar, Tobi. Olha só, tem um gatinho ali, eu acho. Tobi tem instinto de caçador. Os Yorkshire, eles são... Calma. Eles são caçador. Eu queria tirar as madeiras, mas eu tenho até medo de machucar ele. Tobi, calma. Calma. Tobi, vai se machucar, Tobinho. Calma. Olha isso. Tobi, calma. Que isso? Calma, Tobi. Tu vai se machucar, cachorrinho. Gente, é um gatinho. Ele volta e meia, ele pega um gatinho. Olha só, Babu. O que tá aqui? Meu Deus. Calma, Tobi. Calma, calma que nós vamos pegar esse gatinho. Calma. Eu achei que essas tábuas davam pra tirar, mas é um estrado que meu marido pôs ali. E ele deve ter visto um gatinho. E ele deve ter visto um gatinho, porque ele não desiste. Enquanto ele não pegar, ele não come, ele não dorme. Ele às vezes chega a passar a noite. Enquanto ele não pega o estado que ele tá. Meu Deus do céu. Tobi. Tobi vai se machucar, Tobi. E eu não consigo erguer esse estrado daí. É muito forte, muito pesado. Meu Deus. Tobi, olha aqui. Ai, Tobi. Tobinho. Tadinho. Ele tá desesperado pra pegar. E você nada, né, garota? Você nada, né? Vai lá ajudar teu pai a pegar? Vai lá ajudar teu pai a pegar o ratinho? A Mora é filha do Tobi. A Mora é filha do Tobi. E a mãe... A mãe dele... A mãe da Mora é uma pequena cura. Ai, Tobinho. Pegou, pegou. Pegou. Pegou, gente. Olha ali. Tá escutando o ratinho? Ei, Tobi. Parabéns, Tobi. Deixa eu ver, Tobi. Ai, Tobi. Muito bem, Tobi. Meu Deus, olha ali o tamanho do rato. Tem que pôr o veneno. Meu Deus do céu. Olha isso. Ai, que nojo. Um ratão. Eu achei que era ratinho pequenininho. Aqui do lado tem uma associação de moradores e tem muita madeira ali, sabe? Aonde que... Meu Deus. Ai, Tobi. Que nojo, Tobi. Que nojo, Tobi. Tá morto já, Tobi. Deu, deu, deu. Deu, deu. Ai, que nojo. Ai, que nojo, Tobi. Calma. Ai, que nojo. Tobi. Gente do céu. Gente, olha o estado. Olha o sangue aqui. Olha a conta nojeira, Tobi. Olha aqui, Tobi. Olha o estado desse cachorrinho. Eu não sei se ele não se machucou. Olha a água dele vir tomar água. Meu Deus, como é que eu vou dar banho nesse cachorro? Tá que é só sangue na carinha dele. Eu não sei se ele não se machucou nas tábuas. Ai, Tobinho. Coitadinho. Vai comer, Tobi? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Que dó. Coitadinho. Ai, ele tem que ganhar um prêmio, né? Meu Deus. Tá com essa sangue ali. Essas madeiras ali, a gente tem uma... Esse fogão a lenho, o forno aqui. Então, é... Temos as madeiras ali no cantinho, embaixo da escada. Só que, de vez em quando, da ratinha... Ai, que nojeira. Que nojo. É...